Bom, eu sou, olá a todos, eu sou Tatiane, sou de Salvador, mas atualmente morando em Valenha, no interior de São Paulo, e sou formada em nutrição, mas atualmente estou sem trabalhar, cinco anos, por conta das crianças, resolvi me dedicar às crianças. Então, eu costumava ser uma pessoa extremamente negativa, pessimista, ansiosa e controladora. Tudo que fugisse do meu controle, eu vivia um sentimento de raiva. Então, eu considero que o meu saldo quântico foi justamente essa mudança na minha forma de ser. Hoje em dia, eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa que não conhecia a meditação, já medito hoje. A meditação que o professor ensina, da coerência cardíaca. A questão do controle que eu tinha, de querer controlar tudo, já melhorou muito. Não digo que está perfeito, que ainda precisa melhorar mais, mas isso também mudou. Então, eu considero que muitas... A maneira de enxergar a vida, eu também era ingrata, me considerava uma pessoa ingrata. Hoje em dia, eu sou uma pessoa muito grata por tudo, né? Dou muito valor. As coisas não são materiais, como as coisas mesmas de autoconhecimento que eu aprendi depois. Abriu pra mim um horizonte. Eu digo que foram dois tempos. Um antes de fazer o salto, cinco e um depois. Porque a minha consciência, né? Pra autoconhecimento, pra mudança de padrões que eu tinha, foi muito grande. E uma forma, principalmente, de que eu senti muito isso, na minha casa, o relacionamento com meu marido mudou completamente. Hoje eu tenho um relacionamento que eu queria, né? E que eu não sabia como, mas eu consegui. Então, assim, eu sou muito grata por tudo que aconteceu. E um salto quântico, pra mim, é uma nova atitude de viver e ver a vida. É isso aí. Gratidão. E um salto quântico, pra mim, é 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 um salto qu